O áudio do João Hoffman Ô tio Chico, saudações Boa noite, como é que vai o amigo? Espero que tudo bem Saúde, muitas felicidades, muita paz Parabéns pelo trabalho Sempre, né? Obrigado Nos ajudando, nos orientando Chico, se tu tiveres alguma dica Assim, a título de comentário Não precisa ser, né? Uma resposta precisa É claro, mas eu comprei Em outubro, início de novembro Uma XRE 300 Tudo certinho, né? Na concessionária E ela recém está com 850 quilômetros Que eu não tenho tido tempo de rodar ainda, né? Agora, a partir de outubro Quero começar a rodar um pouco mais Mas já fiz aqui, eu moro em Floripa Já fui até a Serra do Rio do Rastro E umas voltinhas na cidade E fui até Garopaba ali, né? Final de semana Mas assim, ela tem um Ela tem um probleminha Eu rodo em torno de uns 20, 30 minutos Depois que o motor está aquecido E ela apaga Ela apaga do nada Especialmente assim Quando a gente dá aquela reduzida E para num sinal Na sinaleira, né? Aí ela dá aquela apagada Eu digo, uai? Eu tenho que dar a partida de novo Eu liguei lá para a concessionária E na verdade, eu senti que eu fui Meio enrolado, assim, né? Pelo gerente lá Ele, não, isso aí não é nada Isso aí depois passa Depois que passar os mil quilômetros Mas eu acho que não É meio estranho, né? A moto apaga do nada Eu posso entrar num alto risco Uma situação, né? Uma hora dessa no trânsito Ela já apagou na minha mão Acho que umas 5, 6 vezes Se tiver alguma dica para nós O que pode ser, né? Qual o caminho, assim, para me argumentar lá Enfim, obrigado Parabéns de novo pelo trabalho Muito, muito, muito bom mesmo O seu trabalho Um abraço João Hoffman Eita, será que o João vai ser a primeira comprovação aí De trinca no cabeçote da XRE 2022? Eita, o Wesley está falando a mesma coisa Será que eu vou ter que pagar a minha língua? Hein? Que eu estou defendendo tanto essa moto Será que eu vou ter que pagar a língua? Vamos lá Recentemente, um canal Eu vou dizer o nome do canal Porque eu respeito pra caramba É o Riva Retifica, né? Ele mostrou uma XRE atual Trincando o cabeçote Ele explicou tudo lá E eu respondi até para um inscrito meu, querido Dizendo que eu não desmereço o conteúdo do Riva Retifica Muito pelo contrário Eu respeito pra caramba Mas eu queria entender qual é o uso Qual o motivo que gerou essa trinca Então eu continuo perguntando Mas como o Hoffman Eu sei que o Hoffman comprou essa moto em outubro E ele está falando que a moto é pouco rodada E já está dando esses apagões Os apagões, eles podem ser gerados por vários motivos Então eu não vou criar juízo aqui Sem avaliação de um mecânico Então, Hoffman Primeira sugestão que eu lhe dou Já que você foi Na ronda E os caras te enrolaram Isso não é normal Ok? Isso não é Definitivamente Isso não é normal Mas podem ser algumas situações Pode ser combustível Pode ser alguma coisa Na linha de injeção de combustível Pode ser Porque a moto está nova Eu digo isso porque aconteceu com a minha Interceptor Aconteceu Quando eu tirei a moto da concessionária Eu rodei com o RIC 300KM E aí abasteci a moto E ela começou a falhar Começou a falhar e desligar E aí eu retornei E quando eu parava Ela não mantinha a marcha lenta E aí eu retornei para a concessionária Porque o objetivo era esse mesmo Eu rodar E depois voltar para a concessionária Era para dar o meu feedback Porque eu ia fazer uma viagem longa com o RIC Que eu fiz, inclusive, sem problemas Entreguei para o pessoal Lá de Campinas E eu relatei Pessoal, depois que eu abasteci A moto começou a falhar a lenta Então eu parava no semáforo A bufa, ela desligava E aí eu levei para eles No dia seguinte Eles disseram Foi problema na parte de combustível mesmo Então a gente trocou Tirou o combustível e tal E para mim estava tudo certo Eles disseram Não, a gente resolveu A gente sabia o que era Foi na parte de combustível mesmo E a gente já resolveu Tiramos o combustível Colocamos o combustível novo E está resolvido Rodei quase 4 mil quilômetros Depois desse dia Sem problemas Tá? Então, Hoffman Não é normal Mas pode ser Pelo fato da moto ser nova Ter algum problema desse Então eu não vou dizer É trinca Porque Como é que trinca uma moto dessa? Com menos de mil quilômetros rodados Não dá Então pode ser alguma coisa Na linha de injeção Pode ser algum problema desse Você pode ter abastecido Com algum combustível ruim Deu algum BO lá na linha de injeção Então leva para a concessionária E exija que os caras consertem isso Não é normal Então o que eu vou te orientar João É que entre no saque da Honda Vai lá no saque No site da Honda Formaliza a sua queixa Formalize Pega esse mesmo Essa queixa Tá? E aí no caso Omitindo seus dados pessoais Vai no Consumidor.gov.br É um site Do governo Tá? É um site do governo Consumidor.gov.br E eu Quem me orientou Isso foi meu advogado Tá? Meu advogado Que Eu já faço Eu já faço Eu já procedo com Consumidor.gov.br Já há alguns meses E o meu advogado Me orientou sempre A eu entrar nesse site Para fazer as minhas queixas Tá aqui Consumidor.gov.br E aí Antes você tem que ir no saque da Honda Pegar o número de protocolo E aí você vai fazer o seguinte Você vem aqui Você vai digitar Honda Aí tem aqui Banco Honda Consórcio Honda Automóveis Moto Honda Tá vendo? Moto Honda E aí depois que você digitar Honda Você vai preencher todos os dados Tem ali um formulário Que você vai preencher E esse formulário Você vai ter O número de protocolo Você vai botar lá o número do teu protocolo E aí você vai relatar tudo o que aconteceu E aí Esse site Ele vai notificar a Honda Eles vão ter que dar jeito na sua moto E funciona Funciona Isso eu estou falando para todos vocês Não só o João Hoffman Mas a todos os meus inscritos Todos Qualquer problema Ah quebrou um negócio na concessionária Eles não estão dando bola Não querem me atender Vai lá Vai no consumidor.gov.br Antes faz a queixa oficial lá na Honda No saque da Honda Pode ser Yamaha Pode ser Honda Pode ser qualquer outra marca Qualquer outra marca Vai lá Pega o número de protocolo Sem o número de protocolo Você não faz nada aqui E aí com esse número de protocolo João Você vai Escreve tua queixa Não coloque seus dados pessoais Porque isso é público E aí Isso vai bater lá na Honda Porque esse é um site do governo Vai bater lá na Honda A Honda vai ter que dar cabo disso Eu digo que já resolveu Um problemaço meu Com uma operadora de energia A operadora se recusava A trocar o contador Aqui da minha casa E estava estourando O valor da energia Daqui de casa E eles queriam cobrar por isso Eu fiz a queixa Peguei o número do protocolo Eu fiz a queixa Com a operadora de energia Peguei o número do protocolo Nem precisei acionar O meu advogado E aí eu fui Aí no consumidor.gov Botei toda a queixa Coloquei o número do protocolo Questão de dois dias A operadora Veio na minha residência Trocou o relógio O marcador Para um digital Como eu havia solicitado E não me cobrou nada Fizeram com o rabinho Entre as pernas Tá Às vezes não funciona E aí você tem que pegar Todos esses protocolos Inclusive esse do consumidor.gov.br E levar para o teu advogado Porque é mais argumento Para o teu advogado Botar na justiça Judicializar isso Tá Mas o ideal É você fazer primeiro Esse procedimento Vai lá na Honda Isso não é normal Pode ser uma coisa boba Tá Como pode ser uma coisa grave Como eu disse Como sua moto é muito nova Pode ser uma situação De Linha de injeção Ou combustível Deu algum BO Você colocou um combustível Ruim E a moto está apagando Pode ser Pode ser Eu acredito Que não seja trinca Porque Cara Moto com menos de mil Km rodados Trincando Cabeçote Não acredito nisso Mas pode ser Pode ser algum problema De montagem Isso não é normal Então o cara que te falou isso No mínimo Ele teve descaso Com você A pessoa que falou isso Para você Na concessionária Teve no mínimo Descaso Eu acho que a palavra Mais básica Que eu posso dizer Para não dizer Uma coisa pior É descaso Então vai lá No saque da Honda Pega o protocolo Vai no consumidor.gov Espera a resposta da Honda Eles vão te chamar A concessionária te chamando E outra coisa Você pode botar o nome Da concessionária aqui também Então eu se eu fosse você Eu colocava O nome da concessionária Que você acha aí O nome da empresa Bota o nome da empresa A concessionária mesmo E bota o nome da Honda Abre dois chamados Tanto o nome da concessionária Quanto o nome da Honda Bota os dois aí no pau E aí se não responderem Se não resolverem Você vai pegar tudo isso E vai levar para o teu advogado Aí teu advogado Vai te orientar O que você vai fazer Mas não Não se submeta A essas empresas Enquanto eu estiver aqui Eu vou estar orientando vocês Eu claro que eu sou orientado Pelo meu corpo jurídico Pelo meu advogado Eu tenho um advogado Que é motociclista Que sabe tudo Tudo isso Então fica mais fácil Esse meu advogado Ele me acompanha Ele está aqui Eu tenho outros advogados Para outras questões Então eu tenho um corpo jurídico mesmo Mas eu tenho um advogado Que é especializado em motociclismo Então ele sabe de tudo Então eu estou sempre acompanhado aqui Inclusive se vocês quiserem O meu advogado Eu indico para vocês É só mandar um WhatsApp para cá Que eu indico o meu advogado Ele está por dentro De todas essas maracutadas Essas empresas aí E ele vai orientar melhor para vocês E é isso Tá bom Hoffman Faz isso Pode ser uma coisa mais simples Que resolve rapidamente Como pode ser um pior Pior Mas não deixa isso levar muito para frente não Isso serve para vocês também Que estão assistindo Qualquer problema Vai no consumidor.gov.br Nesse site aqui Consumidor.gov.br Resolve Resolve Se não resolver Você pelo menos tem documento suficiente Para mandar para o teu advogado Oi Chico Boa noite Saudações Cavaleiro Tudo bem? Oi Hoffman Obrigado pelas dicas E a atenção do amigo Ontem Eu entrei em contato Sobre aquelas falhas Que a Giserieta Novinha Essa nossa Que está com 250 km Deu umas apagadas Aí preenchi o formulário Online Ali no site da Honda Como o amigo falou Recomendou E hoje de manhã Isso foi ontem Hoje de manhã cedo Aí já me ligou Me ligaram lá da Honda De São Paulo Administração Que legal E que eles iam entrar em contato Com a concessionária mais próxima Para receberem a moto Para fazer um check-up Para ver certinho Exatamente o que pode ser Né? Esses apagões aí Ela não Se eu fique tranquilo Nós vamos encaminhar Para a concessionária Fazer Então o check-up Da sua moto Então isso Eu registrei por escrito No site ontem Hoje de manhã Eles me ligaram Né? Sexta-feira E na terça-feira Nove horas da manhã Já está agendado O atendimento Para fazer o check-up Então Não sei como é que é Esse check-up Mas pelo menos Eles tomaram providência Imediatamente Sabe? Bem legal Porque como eu escrevi ali Né? Sobre o problema É Estava havendo uns apagões Né? Eventualmente após esquentar Vinte e trinta minutos rodando E eu não sou a pessoa De acelerar Nem nada Né? Digo Você pode botar a gente Em uma situação de risco E eles Não Perfeitamente Nós vamos resolver Vamos ver Vamos fazer um diagnóstico Ah, isso Desculpa Essa foi a palavra que eu falo Tem que ser feito um diagnóstico Beleza, Chico? Tudo graças As orientações do amigo aí Valeu Um abraço, Chico Eu mantenho informado Como é que ficou lá Depois do diagnóstico Na terça E depois Vamos ter que fazer alguns testes Para ver se o problema sumiu Ou não Né? Dos apagões da XRE Um abraço Um beijo Um beijo Hoffman Obrigado pelo retorno E vamos ficar acompanhando esse caso aí Porque eu achei um caso bem estranho E eu espero que seja somente alguma coisa na parte de injeção de combustível Alguma falha, algum pequeno erro Porque sua moto é muito nova Não tem nem mil quilômetros rodados Para ter algum tipo de trinca, alguma coisa Até para a gente poder manter aí o nosso posicionamento Que a XRE 300 não é uma moto que trinca, né? Acontece aí com algumas situações Mas por mal utilização E não é o seu caso E parabéns a Honda aí pela pronta resposta Tá? Vamos ver Vamos acompanhar esse caso E essa aqui é uma singela homenagem Em agradecimento A todos os apoiadores e membros Deste que é o pior canal do YouTube Pessoal, muito obrigado O nome de todo mundo está aparecendo aqui agora E vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui E se você gosta do conteúdo Quiser se tornar um membro ou apoiador Mas principalmente um apoiador Vai lá no apoia.se barra Chico Sepúlveda E se você quiser se tornar um membro Toca aqui nesse botão embaixo Seja membro Muito obrigado